E vamos seguindo com o curso de física. Nessa aula nós vamos começar a estudar calorimetria. Fiquem atentos, calorimetria é certo que é uma questão e é tranquilo o seu entendimento, mas você tem que tomar cuidado para que você não venha causar nenhum problema, porque existem muitos detalhes nessa disciplina, nesse tópico. Então calorimetria, nós vamos estudar agora a relação de mudança de fase, transferência de calor, para que a gente possa entender isso. Fiquem atentos a todos os detalhes. Vamos lá. Primeira análise, a abordagem que nós vamos fazer é a abordagem de calor. O que é calor? Calor é uma forma de energia em trânsito, ou seja, calor é a transferência de energia de um objeto para o outro. Observe aqui, nós temos um corpinho A e um corpinho B, o corpo A tem temperatura maior que B. Se o corpo A tem temperatura maior que B, a temperatura vai sendo transferida de A para B. Passa-se um tempo, o corpo A já não transfere mais calor nenhum para o corpo B. Lembrando que os dois corpos estão em contato, tá? Ou seja, o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico. A temperatura dos dois são iguais. Mas guardem essas informações. Então, como já foi dito, calor é energia térmica em trânsito entre corpos em temperaturas diferentes. Tem que estar em temperaturas diferentes para que um ceda calor para o outro, ou transfira calor para o outro. Olha só. Para analisar a troca de calor entre os corpos, nós vamos utilizar a quantidade de calor. Então, nós vamos daqui a pouquinho ver a equação novamente do calor. Vamos ver que existe um calor sensível, um calor latente. Todos eles estão relacionados com as mudanças de fase daquele determinado corpo. E quando a gente fala de calor sensível e calor latente, anotem isso agora. Calor sensível tem variação de temperatura. Calor latente, somente o estado físico. Calor sensível, variação de temperatura, calor latente, muda apenas o estado físico do determinado objeto, da determinada substância. Então, isso aqui você tem que anotar logo de cara. Beleza? O calor sensível, a sua equação, ela é escrita dessa forma. Quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, vamos ver cada um aqui. As unidades são quantidade de calor sensível, cal, a massa em grama. O calor específico é calorias, grama dividido por calorias, dividido por grama vezes temperatura, graus Celsius. E a variação de temperatura é graus Celsius, nesse caso que a gente está estudando. Olha só, se o ΔT, a variação de temperatura é maior que zero, significa que o Q é maior que zero, calor recebido pelo corpo, que a gente está estudando. Se o ΔT for menor que zero, o Q vai ser menor que zero, significa que o calor foi cedido pelo corpo. Isso aqui você tem que gravar, porque isso aqui é a questão quase certa do Enem. Sempre fala-se nisso, pessoal. Calor latente. Calor latente, a gente vai agora falar da relação da mudança de estado físico, onde nós temos calor latente é igual à massa vezes L. Quem é L? Calor latente da substância da fase, que é K dividido por grama. Nós temos que a quantidade de calor, a relação de ΔT, nesse caso a gente não avalia aqui, porque aqui a gente está olhando a mudança de fase. Então, fiquem atentos, aqui não tem a relação ΔT, porque nós estamos estudando a mudança de fase M e a massa conforme nós já vimos. O que é importante aqui em Q igual a MC ΔT, que as pessoas chamam aqui, macete, tá? As pessoas vão chamar isso aqui de Q, macete, para gravar essa equação. Mas você não precisa ficar gravando, você tem que entender a sua equação, de nada adianta gravar, tá bom? Se você não entende A, não entende as unidades, você vai errar essa questão também. Então você tem que entender as suas análises. Olha só, o calor específico, ele é uma relação entre a capacidade térmica, galera. Olha só a coisa chata. A capacidade térmica, ela tem a mesma, a sua representação também é um C. O calor específico é um C minúsculo, a capacidade térmica é um C maiúsculo. Isso é um pouquinho chato, mas isso é a unidade internacional e a gente tem que seguir. Então a capacidade térmica, ela é um C maiúsculo e o calor específico é um C minúsculo. O calor específico é a relação entre a capacidade térmica e a massa. Olha aqui, então a gente falou do calor específico, nós temos a relação entre a capacidade térmica e a massa, onde a capacidade térmica é a quantidade de calor relacionada com a sua temperatura. Então olha só, capacidade térmica é a quantidade de calor que é recebida pelo corpo. Isso aqui é quanto de calor o corpo recebeu. Quanto de calor o corpo recebeu. Tranquilo? Então fiquem bem atentos a isso. E agora nós vamos estudar a parte que é a parte mais interessante, que é mudanças de fase. Fiquem atentos a mudança de fases, tem que ficar bem atentos, tem que anotar os passos a passo e entender isso aqui. Mudança de fase é assim, olha. Uma substância pode passar de uma fase para outra do recebimento ou fornecimento de calor. O que é isso? Vamos lá. Vamos primeiros ver as suas etapas. Nós temos fusão. Fusão é a passagem de uma substância da fase sólida para a fase líquida. Solidificação é a passagem da fase líquida para a sólida. Vaporização da fase líquida para o vapor, que é a gasosa. Condensação ou liquefação é a passagem da gasosa para a fase líquida. E nós temos a nossa sublimação, que é a passagem direta da fase sólida para a fase gasosa ou da fase gasosa para a fase sólida. O que é importante agora também é você entender esse gráfico. Nós temos aqui um gráfico de aquecimento. Observe que para cada fase nós estamos implementando o valor de quê? Tá bom? Estamos implementando calor. Tranquilo? Então, olha só. Quando a gente sai do sólido, ele recebe uma determinada temperatura, ele vai para um outro estado, que seria sólido mais líquido. Houve variação da temperatura. Se existe variação da temperatura, é o quê? Quimaceti. Chegou aqui, teve variação da temperatura? Não. Então, é o quê? Q igual a ML. A gente está avaliando o calor em cada etapa dessa, tá bom? Olha aqui, saiu do sólido mais líquido, foi para o líquido. Tá vendo? Existe variação de temperatura, porque aqui está a temperatura e aqui está a quantidade de calor. Qual é a equação que eu utilizo aqui? Q igual a MCΔT. Chegou aqui, do líquido mais vapor. O que acontece aqui? Só está tendo mudança de fase. Existe variação de temperatura? Não existe variação de temperatura. Então, aqui é igual a quê? Q igual a ML. E aqui é igual a Q igual a MCΔT. Estamos saindo do vapor para o gasoso. Vamos apresentar melhor aqui na outra folha, mas isso aqui você tem que guardar com você. Olha só, aqui é a temperatura e aqui é a quantidade de calor. Nesse trecho, só tem o sólido. Então, aqui é Q igual a MCΔT. Beleza? Nesse trecho aqui, eu tenho o sólido mais líquido. Ou seja, saindo do sólido, indo para o líquido, nós temos o quê? Q igual a ML, mudança de fase. Aqui não. Aqui só mudança de temperatura. Aqui é a temperatura inicial, temperatura final 1, temperatura final 2. Enfim. Aqui, nós temos variação de temperatura. Está vendo? Então, é o quê? Q igual a MCΔT. Tá? Aqui, nós temos líquido mais vapor. Líquido mais vapor, então, Q igual a ML. Está vendo? Não houve variação de temperatura. E aqui, nós temos o gasoso. Temos o gasoso. Q igual a MC, variação de temperatura. Então, aí estão as curvas de aquecimento. Galera, fiquem atentos a esses detalhes. Se tiver dúvida, entre em contato conosco. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.